Cara aluno, estamos aqui para conversar sobre o trabalho integrador da disciplina de empreendedorismo que também engloba a disciplina de marketing e métodos quantitativos. É interessante que vocês se agrupem já na primeira semana com o objetivo de estruturarmos o nosso trabalho desde o início da nossa disciplina. Veja bem, como a gente vai fazer nesse semestre? A gente vai estruturar o nosso trabalho desde a primeira semana com o objetivo de facilitar todo o trabalho. É interessante que vocês se organizem, distribuam as tarefas e sigam o roteiro que está na nossa plataforma. Eu vou falar rapidamente sobre cada item de forma que vocês tenham uma ideia melhor do que será desenvolvido. É importante também frisar que ao longo da nossa disciplina nós estaremos trabalhando com praticamente 70% do nosso trabalho. É claro que vocês deverão ao final da nossa disciplina verificar se todos os itens do roteiro implementado na nossa plataforma foi desenvolvido. O que a gente precisa desenvolver na nossa disciplina? A gente vai precisar descrever o negócio da nossa empresa, a ideia do negócio. É importante que vocês verifiquem na região de vocês que ideia de negócios seriam interessantes para vocês desenvolverem de forma que a gente consiga identificar uma oportunidade. Porque a ideia do plano de negócio nada mais é do que identificar uma oportunidade de negócio. Então vejam aí na sua área, na sua região, o que seria interessante em termos de oportunidade de negócio. Vocês vão descrever os sócios que são a equipe de vocês, vão descrever o negócio da empresa. Por exemplo, qual é o negócio da empresa? O negócio é saúde? O negócio é beleza? O negócio é turismo? Então vocês vão identificar esse negócio. Também vão descrever de forma detalhada todos os produtos ou serviços que vocês prestarão. O produto pode ser um bem ou ainda pode ser um serviço. Na maioria das vezes o que a gente encontra aqui na nossa região é o comércio e uma prestação de serviço. Então verifique bem o que vocês vão vender e o que vocês vão prestar em termos de serviço. É importante também a gente descrever esse setor. Qual é o meu negócio? Se é beleza? Eu vou descrever o desenvolvimento desse setor de beleza ao longo dos anos. O que a gente pode esperar desse setor nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são as tendências? A tendência de crescimento? Então é importante a gente avaliar qual é o crescimento desse setor e as tendências desse setor. A gente também vai verificar quais são os principais clientes, possíveis clientes, identificar um perfil e aí na disciplina da Andréia de marketing, vocês poderão fazer uma pesquisa de mercado, identificar com mais detalhe esse perfil desse cliente, desse possível cliente. A gente também vai listar os possíveis fornecedores para verificar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos desses fornecedores e também a gente vai avaliar de uma forma bem interessante os nossos possíveis concorrentes, verificar também quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos dessa concorrência. Por quê? Onde a gente vai encontrar um ponto fraco da nossa concorrência, a gente vai desenvolver um diferencial para o nosso negócio. Além disso, vocês deverão detalhar os equipamentos, os móveis, utensílios necessários para o negócio. Então vocês têm uma tabelinha que eu coloquei lá no roteiro do trabalho integrador, onde vocês têm a descrição dos móveis, utensílios, equipamentos, a quantidade necessária, o valor de cada móvel, de cada utensílio e também o valor total. Vocês também deverão descrever os principais perfis de cargo e de salários dos possíveis funcionários. Então a gente tem também uma tabelinha onde vocês encontrarão e descreverão cargo, quantidade, salário, os encargos sociais que são muito importantes também. Bom, além disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão descrever com detalhe os preços praticados por vocês. Veja bem, é importante a gente oferecer ao nosso cliente um preço que esteja de acordo com o mercado, de acordo com a região. Então vocês podem definir o preço do produto ou do serviço a ser prestado de acordo com o mercado na região onde você está, onde o grupo está. Além disso, vocês deverão descrever quais são os principais canais de distribuição. Então, se vocês vão vender diretamente para o consumidor, se vocês vão utilizar um representante de vendas, se vocês vão trabalhar com varejo, se vão vender através de atacado. e muito comum nos dias de hoje, diretamente ao consumidor final via internet. Também deverão avaliar os canais de divulgação, propaganda, se vão utilizar panfletos, feiras, internet. Vocês também deverão aqui desenvolver uma logomarca, que é bastante interessante para a sua ideia de negócio. Bom, e para a gente finalizar, vocês deverão aí descrever os principais investimentos iniciais do negócio. Então, a soma dos equipamentos, móveis, utensílios e um capital de giro. O que é um capital de giro? É um dinheiro necessário para você manter a empresa nos primeiros meses. Porque muitas vezes o empresário abre um negócio e acha que ele vai vender horrores na primeira semana, no primeiro mês, e isso pode não acontecer. Então, a gente precisa fazer uma reserva para manter a empresa com relação aos seus custos iniciais, água, luz, aluguel, pagamento de salário de funcionários, de forma que a gente possa se estabelecer ao longo do tempo no mercado e conseguir o sucesso que todo o empreendedor deseja com uma ideia de negócio, com um plano de negócio. Além disso, vocês deverão descrever, fazer uma previsão de custos fixos e custos variáveis. O que é um custo fixo? É tudo aquilo que eu tenho que pagar, gastar na minha empresa, independente do que eu vender. Então, é um aluguel, é uma luz, é uma água que é fixo, é também o salário dos meus empregados. Na maioria das vezes, são custos de manutenção. E o que são custos variáveis? São todos os custos que variam de acordo com as minhas vendas. Então, se eu tenho uma fábrica de lingerie, eu fabrico mil calcinhas. Então, meus custos variam de acordo com essa produção e essa venda. Agora, se eu tenho um comércio, por exemplo, na maioria das vezes, o que eu vou ter é muito mais um custo fixo, que é um custo para eu manter o meu negócio. E o estoque entra no custo variável. Bom, é importante também vocês analisarem o mercado, conhecerem outros negócios similares e fazer uma previsão de vendas, um faturamento da empresa por mês ou por ano. E, por fim, a professora André ainda pede um apêndice, pede aí para vocês anexarem uma lista com sites, com a bibliografia pesquisada e também anexar, se for possível, a pesquisa de mercado realizada durante o nosso trabalho. Bom, é isso. Eu estarei na plataforma tirando dúvidas e a gente vai conversando pessoalmente ou através da plataforma durante a nossa disciplina. Para realizar o bom trabalho, a pesquisa de mercado é essencial. Neste módulo, seu grupo deverá realizar uma pesquisa de marketing com os futuros clientes, bem como a aplicação ao negócio dos 4 P's de marketing, produto, preço, praça e promoção. Acompanhe na tela os quesitos para avaliação de administração mercadológica. A. Pesquisa de mercado. Objetivo. Identificar o perfil dos principais clientes do negócio. Metodologia. Pesquisa exploratória através de coleta de dados primários, usando entrevistas com roteiros de perguntas. No trabalho interdisciplinar, será exigido apresentar a pesquisa de mercado realizada pelo grupo, utilizando tabelas, gráficos e conclusões retiradas a partir das análises da amostra. B. Produto. Descrição dos produtos ou serviços. Quais são os 5 níveis de produto? Qual o principal benefício e vantagem competitiva para o cliente? Quais são as bases e segmentação usadas? Se for um produto, o grupo deve apresentar a embalagem e o rótulo. C. Preço. Descrição dos preços praticados para cada produto. D. Praça. Descrição dos canais de distribuição. Direto ao consumidor, via representante, varejo, atacado, internet. D. Promoção. Descrição dos canais de divulgação. Propaganda, panfletos, feiras, internet. Aqui vocês poderão desenvolver um site para a empresa, bem como a logomarca. Lembre-se de que as orientações para a formatação impressa do trabalho encontram-se no ambiente virtual e as informações mercadológicas devem ser reunidas em um único documento de avaliação e apresentação para o seminário integrador. Olá, caro aluno. A nossa disciplina, Estatística Aplicada e Administração, nos propicia um embasamento para coleta, organização e apresentação de dados. O que nos caberá nesse trabalho em conjunto, seminário integrador, é justamente o tratamento dos dados abordados. Seu trabalho será avaliado pela forma como os dados foram coletados e organizados. Ou seja, se o grupo teve a preocupação de organizar os dados em tabelas e gráficos, se montaram em histograma e apresentaram os cálculos. Quanto aos cálculos, será verificado se o grupo apresentou a moda, a mediana, a média, o desvio médio, a variância e o desvio padrão de cada variável analisada, assim como se os comentários a respeito de cada um dos termos citados, a moda, a média, a mediana, etc., estão bem elaborados. Nosso trabalho terá um valor de 30 pontos e será enviado à plataforma Moodle pela disciplina de empreendedorismo. Bom trabalho! Aproveite para aprender como apresentar dados estatísticos em um trabalho técnico. Um grande abraço! Moodle 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 Moodle